Fala, família! Fala, Brasileira! Fala, Brasileira! Mas que você não entende a capoeira Segura, galera! Segura! Mas ela sempre entende você Eu sei que com ela a vida inteira E sempre com ela você Eu sei que a capoeira vai te trazer Eu sei que com ela você A luta, a tristeza e a dor Enquanto o estima é sempre com cima